Nós vamos fazer aqui um vinagre aromático, tá? Então, esse vinagre aromático, gente, ele serve para saladas, ele serve para peixe e para frango. Ou seja, para carnes brancas, né? Ele é um vinagre super saudável. Eu uso para fazer esse vinagre aromático o vinagre de maçã. Se você não tiver um orgânico, pode ser o vinagre de mercado mesmo. Eu não vou mostrar o rótulo aqui, mas você pode usar um vinagre de boa qualidade, tá? Que seja um vinagre de maçã. Eu não recomendo vinagre de álcool, tá, gente? De vinagre de álcool, eu sempre digo que ele é muito bom para fazer limpezas domésticas, né? E também para usar na cozinha em alguns preparos. Mas o melhor para mim, na minha opinião, é o vinagre de maçã, em todo caso, tá? Para usar na cozinha, em alimentos, ok? Então, aqui, gente, o que nós vamos fazer? Eu vou fazer aqui para você, nesse vidrinho branco aqui, o meu preparo. Mas eu recomendo que você use um vidrinho escuro, que é o melhor que existe, o melhor que tem para se fazer. Porque ele conserva mais o cheirinho, tá? Do alimento. Das folhagens que você vai usar para fazer o vinagre aromático. Então, se ele for escuro, melhor ainda, ok? Um vidro assim como esse, tá? Esse aqui ainda está com... Ele ainda está com a minha essência de alecrim, né? Feito com óleo de alecrim, com eucalipto. Então, isso aqui eu uso, esse óleo essencial, que eu tenho até receita aqui no canal, vou deixar linkado para vocês. Eu uso muito para fazer o meu desinfetante e outras coisas, tá? Que eu quero com o cheirinho de eucalipto, que é o mais forte aqui. Então, o vidro assim que eu recomendo para vocês é esse. Geralmente, esse vidro aqui era um vidro de azeite de oliva. Era um composto que eu tinha. Então, quando eu fui comprar, eu comprei um vidro bem escuro. E aí, ele é excelente. É o melhor vidro que se tem para fazer isso aqui, tá? Mas, num caso não tendo, você faz num branco mesmo. Aqui eu vou fazer o preparo aqui no branco e vou mostrar para você, tá? Então, gente, o que é que nós vamos usar aqui? Como eu já falei, o vinagre de maçã e aqui as folhagens. Bem, eu uso as folhagens aqui, as folhagens em natura, tá? Eu recomendo para você que você use os três tipos de folhagem. Aqui eu tenho o alecrim, meu amado alecrim, que é bom, excelente para a saúde, para tudo. Para a vida, ele é bom, né, gente? Para tudo mesmo. Tem uma série de coisas que o alecrim pesquise no Google. Tem vídeos aí. Tem um autor da própria saúde, que ele é um amigo meu, que até manda vídeos pelo WhatsApp para mim. E ele fala muito, muito, o autor da própria saúde fala muito, gente, sobre o alecrim. Sabe? E tem outros vídeos também, outros canais que falam sobre isso. Maravilhoso o poder do alecrim para a nossa saúde, para a pele, para o cabelo, para o sistema hormonal da mulher. Para tudo, ele é bom. Aqui também eu vou usar o orégano. Esse orégano aqui é aquele de botar em pizza mesmo, tá? Esse aqui é o de folhinhas graúdas. E aqui eu vou usar aqui, eu trouxe essa porção que é para o vidro pequeno, tá? E eu vou usar aqui, essas folhinhas, eu vou usar tanto a folha, ainda vou lavar elas, acabei de colher ali. Eu vou usar tanto a folha como a flor. De que? Da afavaca. Gente, isso aqui é um excelente remédio. Isso aqui para a saúde, pessoal, não tem. Além, ele ajuda até a emagrecer isso aqui, tá? Ele ajuda a muita coisa, pressão, colesterol, gente, é uma variedade de coisas que isso aqui é bom. Se eu, eu vou ver se eu encontro aqui o vídeo que fala sobre a afavaca, eu vou deixar para vocês aí. Vou deixar linkado aqui embaixo do vídeo os poderes da afavaca, para que que ela é boa, tá? Então, aqui, três ervas, você escolhe. Aí você diz, ah, Elisângela, mas eu não planto alecrim, eu não planto, eu não tenho nenhum tipo dessas ervas aí para me usar. O que que eu posso fazer para fazer o meu vinagre aromático? Gente, você compra no supermercado esses pacotinhos. Ah, mas serve erva seca? Serve sim. Essa aqui é a salsa desidratada. Eu comprei esse pacotinho ali só para me mostrar para você. Eu estou sem ervas desidratadas no momento, porque nessa época agora, que é muita chuva e frio, na verdade, o verão estava muito forte, então, não é tempo, assim, de ter verduras, né? A gente praticamente está sem verduras agora, começando a plantar tudo novamente, que aí no inverno elas ficam bem bonitas para vir bem forte. Mas aí você escolhe a que você quiser, tá, gente? Eu vou escolher essa aqui. Vou usar ela também no meu vidrinho, vou usar as secas. Você pode usar folhas de louro também e especiarias. Você vai lá no supermercado e procura. Tem variedade de folhagens que você pode, mas eu recomendo que você use no mínimo umas três, tá? E aqui, gente, o nosso alho. Eu tenho essa cabeça pequena. Como é que eu vou usar esse alho, gente? Não tirar a casca do alho. A casca do alho, ela é um excelente remédio, gente, tá? Ele é um excelente remédio para a saúde, para tudo. Então, o nosso vinagre aromático aqui, ele vai com casquinha e tudo. Eu só faço cortar ela bem no meio. Faço um golpezinho com a faca, só eu pôr no vidro. E aqui eu vou usar no meu também umas três pimentinhas malaguetas, para dar mais aquele, aquele que eu gosto muito de usar na salada, fica ótimo, tá? Para dar aquele picozinho. Mas se você não tiver, não precisa, tá bom? O principal, primordial é isso aqui. Três folhas, tá? Pode ser secas ou assim, natura. E uma cabeça de alho, pequeno, médio, tamanho que for o seu preparo. Então, vamos agora ao preparo. O que é que eu vou fazer? Eu vou primeiro higienizar essas folhagens. Lavar elas e tirar tudinho do galho para colocarmos no vidro, ok? Então, gente, já higienizamos aqui a nossa folhagem, né? Agora nós vamos colocar essa folhagem aqui no vidrinho, tá? Eu já coloquei aqui no vidrinho aqui, ó, três pimentas malaguetas, tá? Então, vou colocar a folhagem agora aqui dentro. Aqui, o alecrim, eu gosto de deixar ele assim com o galhinho mesmo. Porque esse galhinho do alecrim, ele dá um cheiro maravilhoso, tá? E aí E aí Se inscreva no canal Pronto, já colocamos aqui a folhagem Vamos colocar agora aqui o alho Mas eu vou dar umas findazinhas nele com a faca, tá? Se você quiser fazer nesse tipo de vidro assim, gente, ó Esse potinho assim que vem com conserva no supermercado Que vem com legumes, brócolis, mel, essas coisas, né? É muito bom também pra fazer, tá? Então aqui, ó, no vidrinho Como eu tô fazendo mais uma demonstração pra vocês aqui O que a gente vai colocar agora aqui? O alho, né? Eu tenho aqui umas seis cabeças, mais ou menos Ó, faz uma fendazinha assim ao lado, tá? Vou colocar aqui Esse vidrinho é pequeno Ainda vai ter que pegar um vidrinho maior Ó, assim, tá? Então Aqui já tudo aqui dentro Os nossos temperinhos, tudo que você quer Agora nós vamos colocar o vinagre, tá? Eu fiz essa garrafa pequena, assim Mas como uma demonstração pra vocês, tá? Mas você pode fazer o tamanho que você quiser A quantidade que você quiser, tá, gente? Assim, eu não deixo ele pra apurar Um só, um embrulhadinho Por quê? Porque esse aqui eu vou usando aos poucos E aqui eu uso pouco vinagre Eu uso mais a limão Então, mas eu gosto desse Esse vinagre aromático pra salada Então se você gosta pra botar no peixe No frango Na carne suína Aí você já pode fazer no vidro maior Faz até um vidro todo de vinagre de maçã Fica muito bom, tá? Então nós vamos agora só colocar o vinagre aqui Então, gente, aqui está o vinagre aromático, tá? Eu usei na faixa aqui O 150 ml da garrafa, viu? E olha só que maravilha, gente Isso aqui depois de 24 horas já pulou bem o cheiro, tá? Eu não recomendo assim Você acabar de fazer e já usar não Porque ele tem que apurar Então assim, eu vou no máximo 24 horas Já pulou bem o cheirinho E fica uma delícia pra salada Pra carne, pra peixe, é uma maramba Então é isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Compartilhe essa ideia, tá? Grande beijo no coração de todos E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo